Muito bom dia a todos. Sr. Secretário-Geral da União Internacional das Telecomunicações, meu caro amigo Mamadou Touré, excelentíssimos Ministros e demais membros de Governo, Sr. Presidente do 4º Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações, caros delegados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por vos dirigir, em nome do Governo português, uma salvação muito cordial de boas-vindas a Portugal. É com grande honra, satisfação e interesse que no âmbito da realização em Lisboa do 4º Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações da União Internacional das Telecomunicações, recebemos esta sessão especial dedicada ao diálogo estratégico sobre as tecnologias da informação e da comunicação, soberanado ao tema Afrontar a Crise. Felicito a UIT por esta iniciativa, que se destaca pela grande importância e oportunidade do tema central escolhido. é minha opinião que este debate é incontornável em todas as componentes da sociedade, estando a UIT particularmente credenciada para o desencadear no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação e à sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade, da informação e do conhecimento. Estou convicto de que com esta sessão de debate de alto nível, daremos um forte impulso para a definição e adoção de estratégias proativas para apoiar o desenvolvimento do setor das tecnologias de informação e comunicação, bem como para promover o seu uso como facilitador e catalisador da recuperação económica noutros setores. Para o governo português, este não é apenas um encontro ao mais alto nível. Este diálogo estratégico permitiu a mobilização de eminentes oradores dos mais variados setores da sociedade para discutir, aqui em Lisboa, os problemas comuns que enfrentamos. E a tão expressiva presença de ministros e outros membros de governo, de autoridades da área das comunicações, de representantes da indústria e outros setores privados, de reguladores e de outras entidades, é um sinal de que este é, de facto, o momento certo para este debate. E acredito bem que não estou aqui apenas para responder a um convite da UIT ou a um convite de Portugal. Estarão aqui, certamente, porque estão motivados pela necessidade de reagir à atual e complexa conjuntura mundial que nos desafia e nos convida a virar em conjunto esta página da história. A crise económica e financeira global exige ação. Ação a nível mundial e a nível regional e dos grandes espaços económicos, mas também a nível nacional. É, pois, imperativo o diálogo e a cooperação, com vista à definição de uma resposta global e concertada para afrontar a crise, mas também no âmbito mais alargado e duradouro para reduzir o forço digital que ainda se verifica a nível mundial. como tem sido reconhecido por mais diversas instâncias internacionais, Portugal constitui hoje um país de referência no alargamento do acesso à sociedade de informação e de conhecimento. O facto que, como é compreensível, é motivo do nosso orgulho e satisfação. Não é esta a ocasião apropriada para entrar em detalhes sobre as políticas e medidas que nos granjearam tal reconhecimento. Até porque estou certo de que, durante os próximos dias, terão a oportunidade de tomar conhecimento mais aprofundado das mesmas, mas gostaria de aproveitar este momento para fazer uma breve referência a algumas matérias que consideramos prioritárias. Em primeiro lugar, permito-me sublinhar que o Governo português tem vindo de forma determinada e sustentada a executar o seu plano tecnológico com o eixo estratégico de desenvolvimento de Portugal, acelerando a sua transição para uma economia e uma sociedade da informação e do conhecimento. Durante muitos anos, deu-se particular importância à criação de infraestruturas predominantemente viradas para um modelo de sociedade industrial ou com fraca incidência no acesso generalizado à informação e ao conhecimento. Acontece que este modelo demonstrou ser manifestamente insuficiente na resposta aos novos desafios impostos pela globalização. Foi exatamente por isso que o Governo português apostou na criação de uma nova geração de infraestruturas para a economia e a sociedade da informação e do conhecimento. Reforçando o investimento público numa área que consideramos crítica para a modernização e competitividade do país, principalmente na atual conjuntura de crise mundial em que são exigidas ao Estado especiais responsabilidades. É preciso, por isso, investir nessas infraestruturas para promover o desenvolvimento e o dinamismo tecnológico, a inovação, a eficiência e a competitividade, mas também a info-inclusão, a coerção social e a igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, quero realçar que consideramos que o investimento em redes de nova geração assume, neste momento, uma importância acrescida como um fator determinante de combate à atual crise económica e financeira global. Por isso, o investimento em redes de nova geração constitui uma das nossas mais importantes prioridades de investimento. Esta orientação está, aliás, em consonância com a orientação adotada na União Europeia, na sequência da comunicação da Comissão Europeia e a European Economic Recovery Plan. De facto, nessa comunicação, reconhece que acelerar a migração para redes de nova geração, visando a racionalização dos custos dos operadores e a resposta à evolução das necessidades utilizadoras em termos de largura de banda e padrões de consumo, contribui para o desenvolvimento social, para o crescimento económico e pelo que este investimento nesta infraestrutura deve ser considerado como um dos elementos preponderantes para a Europa recuperar da atual crise económica e financeira mundial. Ora, o acesso potenciado pelas redes de nova geração, com débitos virtualmente irrestritos, a serviços como, por exemplo, a internet, o video on demand, o virtual private networks, os jogos interativos, os serviços call center, permitirão satisfazer múltiplas necessidades dos cidadãos e das empresas, para além de potenciarem a diminuição do consumo de energia e das emissões de CO2, a redução dos suportes materiais de informação, papel e outros, e a indução de novos comportamentos e novos modos de estar e trabalhar, que permitirão uma ocupação do território mais equilibrada. a aposta que Portugal está a fazer no domínio das redes nova geração é muito forte, tendo sido já definidas as seguintes metas de ligação a estas redes. até o final deste ano, 1,5 milhões de utilizadores, todas as instituições públicas de ensino superior e politécnico estarão ligadas, toda a rede pública de hospitais e centros de saúde e todas as redes públicas de museus e bibliotecas ficarão ligadas a redes de nova geração até ao final deste ano. E até ao final de 2010, todas as escolas do ensino básico e secundário e todos os serviços públicos de justiça. Finalmente, e em terceiro lugar, quero que referi que também quanto à forma como Portugal tem vindo a fazer a sua transição para uma economia de informação e de conhecimento se tem registrado importantes sucessos. Esta avaliação não é pessoal nem subjetiva. Ela é testemunhada pelas mais relevantes instituições internacionais com atuação neste domínio. Veja-se o que se passa ao nível do e-government tal como ao nível do e-procurement público, das faturas eletrónicas da administração pública e do serviço online da administração pública, conhecidos por portal do cidadão. Na lista Global e Government recentemente publicada pela Universidade de Brown nos Estados Unidos, que mede o grau de desenvolvimento do governo eletrónico em 198 países, Portugal passou do 48º lugar para o 7º lugar a nível mundial e do 16º para o 2º lugar a nível europeu, ficando apenas atrás do Reino Unido. Outros exemplos podem ser dados, como tem vindo a ser divulgado nas publicações especializadas e na comunicação social em geral. Esta visível modernização dos serviços da administração pública, articulada com a proliferação da prestação de serviços públicos online, oferece-se assim visíveis oportunidades para os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e fornecedores de tecnologias de informação e comunicação, pilares sobre os quais assenta a referida modernização. Também muito relevante é a medida tomada pelo governo e já reconhecida a nível internacional em implementação dos programas e-escola e e-escolinha, com vista à generalização da utilização de computadores portáteis com acesso à internet em banda larga por parte dos professores e dos alunos do ensino básico e secundário e dos formandos do programa Novas Oportunidades. O sucesso dos programas à escola e à escolinha é um facto incontestável, sendo que atualmente o número de andarentes ultrapassou um milhão e cem mil, ou seja, cerca de 10% ou um pouco mais que 10% da população portuguesa. Têm-lhes já sido entregues cerca de 800 mil computadores. Trata-se, como podem constatar, de políticas de cidadania e não de paradigmas técnicos. É este o alcance da ação que desenvolvemos. É este o alcance da política que delineamos e que representa cada vez mais resultados demonstrando que o caminho traçado está correto. Para terminar, gostaria igualmente de aproveitar esta ocasião para anunciar que no espírito de tais políticas e iniciativas do governo português serão disponibilizados comportadores portáteis magalhães produzidos em Portugal a todos os delegados que participam no fórum que começa amanhã para uso durante a reunião. Com esta iniciativa pretende-se que todos os delegados tenham durante o fórum acesso à informação em pé de igualdade. Estaremos também em sintonia com a política da UIT que desde já felicito de progressiva evolução para reuniões paperless com todos os benefícios que tal política traz para a preservação do meio ambiente. Mas é ainda com o maior prazer que anuncio que Portugal disponibilizará os computadores magalhães utilizados pelos delegados do fórum para projetos promovidos pela UIT envolvendo crianças de países em desenvolvimento. Desta forma pretende-se que estas crianças são a manhã desses países possam no seu processo de formação conviver e ter acesso tão cedo quanto possível aos meios informáticos tão essenciais nos dias de hoje para a plena integração na sociedade do conhecimento. Termino com palavras de agradecimento a todos os presentes mas também a todos aqueles que se empenharam no sucesso deste evento. Desejamos um interessante vivo e frutuoso debate na nossa bela e acolhedora cidade de Lisboa. Muito obrigado. aplausos Obrigado.